Meus amigos e amigas, eu sou o Cláudio Silva e este é o canal Cruzeiro em Foco. A você que não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino para ter acesso às nossas notificações. Deixe o seu like porque nos ajuda muito. Nem só de notícias ruins vive o Cruzeiro Esporte Clube. Graças a Deus começaram a entrar grana nos cofres do Cruzeiro. E com isso o ambiente fica mais calmo, mais leve, mais tranquilo, mais propício para que se possa implementar um bom trabalho dentro das quatro linhas. A direção celeste conseguiu levantar alguns fundos e a grana referente à venda do volante Jadson já caiu nos cofres do Cruzeiro e já foi também, né? Dinheiro no cofre do Cruzeiro é como se fosse uma frigideira vazia sobre a trempe do fogão. Quando ela tá bem quente, você pinga uma gota de água e ela evapora. Assim se resume as granas que caem nos cofres celestes. Mas, graças a Deus, a folha salarial referente ao mês de janeiro já foi quitada. Agora, o que resta é o décimo terceiro salário, o salário de dezembro, o salário de novembro e parte do salário de outubro para ser quitado. E o Cruzeiro entrar com tudo acertado para dar sequência à temporada 2021. Nos próximos dias, o clube japonês deve também depositar os valores referentes à compra do zagueiro Kaká, o que vai ajudar um tanto mais. A gente brinca com isso e tudo, mas é um assunto extremamente sério. Se o clube de futebol não tiver com seus salários em dia, o time automaticamente não joga. Isso acontece também na vida fora do futebol. Se você faz o seu trabalho, executa o seu trabalho da forma que tem que ser executado e o seu salário não está na sua conta no final do mês ou no início do mês, a coisa fica um tanto desagradável. Então, que daqui pra frente os nossos gestores consigam manter em dia toda a nossa folha salarial, para que assim a gente possa, lá no final da temporada, colher os frutos de um bom trabalho, tanto dentro como também fora das quatro linhas. Para alegrar ainda mais o torcedor cruzeirense, não só o torcedor cruzeirense, mas também o técnico Felipe Conceição, o Cruzeiro pagou as suas dívidas que o impossibilitavam de inscrever novos atletas, os regularizando para que possa vestir a nossa camisa e assim dar a nós aquilo que tem de melhor. Os nomes dos jogadores do Cruzeiro terminaram de sair agora, neste exato momento. Eu acompanhei desde o início do dia e os nomes dos jogadores foram sendo divulgados por parte, mas agora, graças a Deus, todos os nomes já estão devidamente regularizados e todos os atletas com condições de jogo. Isso dá uma sustentabilidade psicológica para o nosso treinador trabalhar com tranquilidade. O Cruzeiro já viajou para a Uberlândia, onde enfrentará a equipe daquela cidade pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. que venha a primeira vitória oficial na temporada 2021. Para você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino para ter acesso às nossas notificações, deixe o seu like porque nos ajuda muito. Eu sou o Cláudio Silva e este é o Cruzeiro em Foco.